Dois prêmios vão selecionar projetos culturais desenvolvidos exclusivamente por mulheres. Vão poder participar artistas que trabalhem com filmes, exposições, mostras e oficinas. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres e o Ministério da Cultura. O prêmio Carmen Santos vai selecionar 16 filmes para receber incentivos que vão de 45 mil a 90 mil reais. Podem participar obras de ficção, documentários e animações que tratem dos direitos e da cidadania das mulheres e da construção da igualdade entre elas e os homens. Os filmes devem ser inéditos, assinados e dirigidos por mulheres. Os editais que nós lançamos hoje, eles são realmente a valorização do combate à discriminação das mulheres. Vai dar oportunidade para mulheres que não teriam essa possibilidade de um recurso para fazer a primeira aventura, diríamos, em qualquer uma das artes que foram enunciadas. O prêmio Funarte Mulheres nas Artes Visuais vai escolher 10 projetos que podem ser montagem de exposições, mostras, oficinas, intervenções urbanas e publicações, por exemplo. Cada proposta vai receber 70 mil reais. Para criar oportunidades para abrir espaços para as mulheres que estão no cinema e nas artes plásticas mostrar o seu trabalho. Então este edital é um, como nós dissemos aí, uma porta aberta, uma avenida enorme para elas aparecerem e para nós mostrarmos quão importantes, quão valorosas e quão belas são as produções dessas mulheres. As inscrições para o prêmio Carmen Santos podem ser feitas até 19 de agosto no site do Ministério da Cultura. Já as propostas para o prêmio Mulheres nas Artes Visuais podem ser enviadas até 16 de agosto. As informações estão no site da Funarte.